Santo Antônio Jesus ganha o primeiro condomínio de casas de alto padrão Você conquistou coisas muito importantes na sua vida Mas nada se compare ao espaço que você vai morar com a sua família Que deve ser cercado de conforto, segurança e facilidades Morada Real é assim, é a sua maior conquista para você viver bem para sempre Meu nome é Adel Borges, eu sou administrador de empresa E adquiri uma unidade aqui no condomínio Morada Real Em primeiro lugar, pela segurança Em segundo lugar, pela qualidade do empreendimento Uma coisa assim que eu achei notável é que quando eu negociei com ele Eu recebi um fôder E um ano e meio depois, o empreendimento saiu exatamente como fôder Como mando figurino, excelente aqui Meu nome é Keila, eu sou advogada Eu adoro morar aqui porque aqui é tranquilo Aqui a gente encontra paz, lindo, novo E o meu filho adora esse lugar Sou Neide, sou a nova moradora do condomínio Morada Real Sou empresária O motivo de eu vir morar aqui é por causa da segurança que tem para os meus filhos Aqui tem parquinhos, tem piscina, tem uma área de lazer bacana Sou Tony, sou empresário no ramo de construção E moro em Santo Antônio Jesus há mais de nove anos Já morei em outro bairro e escolhi o condomínio Morada Real Pela sua localização, por ser próximo a padaria, próximo a farmácia Próximo a supermercados E pela segurança e pelo fino acabamento que os construtores investiram Então assim, indico, todos os meus amigos que se vieram adoraram E as crianças também adoram estar aqui no Morada Real Hashtag, eu sou Morada Real Eu, Maurício Vale, empresário Me sinto contemplado em ter adquirido aqui no Morada Real Duas unidades como investimento Estou super feliz pela segurança Pela facilidade de acesso Pela localização E por toda a infraestrutura nela incorporada Me sinto muito satisfeito E dou nota 10 aí nesse empreendimento Top de linha Todo conforto para você viver bem Sala de jantar Banheiro social Cozinha, varanda Área de serviço Garagem Quatro quartos Uma suíte com closet E mais um quarto reversível Condomínio fechado com guarita 24 horas Parque infantil Piscina adulto infantil com deck molhado Salão de festa Churrasqueira Tudo isso e muito mais Esse empreendimento, o Morada Real Foi dividido em duas etapas Na qual a primeira dela Já está completamente vendida Mas você que está vendo esse vídeo agora Tem uma vantagem poderosa de negociação Para a segunda etapa Que são mais 30 casas em construção Eu sou Leonardo Mendes Corretor de imóveis E eu peço a sua preferência Eu não vou pegar no seu pé Mas eu vou te trazer aqui no condomínio Te apresentar tudo Detalhe, é sem compromisso algum Eu faço isso com o maior prazer Como se você fosse o meu amigo E eu fosse te apresentar algo de bom Clica aqui, cadastra ou liga Nesse número que você está vendo aí na sua tela Agora E aí